Fala galera do canal Formatec, dicas e tutoriais, aqui quem está falando é o Eberton Ebert Estou trazendo mais uma dica para vocês E o vídeo de hoje é falando sobre o CorelDRAW e como obtê-lo CorelDRAW 2024, a versão 25.1 Então, para vocês que querem ver realmente se é a versão mais atual Então aqui, o CorelDRAW 2024, ele foi instalado no dia 20, no dia 6 E é a versão 25.1.0.269, a versão mais atual, foi lançada agora em junho Então, para vocês que querem obter, é só falar aqui conosco O link estará aqui abaixo na descrição do vídeo, então vai levar diretamente para essa página Que tem as informações, tem falando aqui o pacote do Corel Que tem o Corel e mais três aplicativos Também tem a descrição que vem falando sobre o Corel Que é um serial por máquina E uma coisa importante aqui, ele é para Windows 10 e Windows 9 Então daqui a pouquinho após a vinheta Mostrarei um vídeo falando mais sobre as configurações necessárias para instalar o CorelDRAW 2024 Então também aqui tem as dúvidas sobre atendimento Falando sobre garantia, suporte Falando também sobre as formas de pagamento E aqui algumas avaliações que você pode ver aqui no Google Quando clicar aqui e veja no Google Será direcionado para essa página aqui de pesquisa E aqui vocês verão que tem 5,0, no caso 5 estrelas E 560 avaliações do Google Então vocês podem dar uma olhada aqui Tem todas as informações E também tem o nosso CNPJ, caso tenha alguma dúvida Pode pesquisar aí e verificar em relação ao emprego Também se vocês querem outros programas e outros serviços Tem aqui no nosso site Que também estará na descrição do vídeo Então tem muitas coisas interessantes Que podem ajudar você no seu dia a dia Então pessoal, agora após a vinheta Estarei mostrando para vocês as configurações de Corel Então essas são as configurações necessárias Para poder instalar o Corel Graphic Suite 2024 Na versão 25.1.0.269 Que é a versão de junho de 2024 É necessário ter o sistema operacional Windows 10 Ou Windows 11 Logicamente que é o 64 bits Então tem que ter as versões mais atualizadas Se necessário Mas a versão mais antiga pode ser a 21H2 E o processador É interessante que seja um desses que serão descritos aqui Então pode ser da linha Intel Ou da linha AMD Ryzen Então da Intel pode ser o Core i3, i5, i7 e i9 Ou a AMD Ryzen Pode ser também o i3, i5, i7 ou i9 E a memória RAM é necessário que tenha 4GB no mínimo E 8GB que é recomendável ou mais Então pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui Vou abrir o Corel Draw Então aqui eu vou abrir o novo documento Como padrão Então uma das dúvidas que geralmente os meus clientes Ou as pessoas que estão procurando o seu vitório Perguntam é que se essa versão 2024 está funcionando Então o código QR ou QR Code Então está funcionando E também outra coisa É aqui em Inserir também Objeto Inserir Código de barras Então está funcionando perfeitamente os dois Mas tem algumas versões que estão instalando por aí Que não está funcionando Vou fechar aqui o Corel Vou abrir o Corel Photo Paint Para ver também se está funcionando tudo certo Também tem a integração do Corel Draw com o Corel Photo Paint Então aqui ó Nós vimos que está abrindo tudo certinho Versões anteriores às vezes fechava, travava Então o Corel Capture Que é praticamente inútil Quase ninguém usa E o Corel Fonte Caso você tenha fontes no computador E queira organizar com o Corel Então é bem interessante Então todas as fontes que estão instaladas Se quiser eu posso fazer grupo de favorito Então fica bem mais fácil de controlar No Corel Então esses são os quatro aplicativos Caso tenha interesse Como foi de termo e início do vídeo Tem os links aqui abaixo Na descrição do vídeo Então fala lá conosco Fala no WhatsApp Ou entra lá no site Tem todas as informações E a gente estará fazendo o máximo possível Para me atender Espero que vocês tenham gostado do vídeo O seu feedback Para ver se você realmente gostou Do atendimento e do suporte E fala também sobre o Corel Qual foi a sua experiência Em ser atendido por nós da forma técnica Então pessoal Valeu galera Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau